O cabo da inchada aí vai acabar com as costelas de paixão aí, pessoal, resolvido, tá? Agora tem inchada que tá assim, o seu vaso, tá? Então é de paixão pra eles, tá, galera? É dessa forma, tá? E essa aqui tem que ficar o vaso, meu amor, corte, sem passar o preto, né? Vai jogar, ó. Você vai jogar aqui. Ó, gostar de cima, tem uma bucho aí com a sacola mesmo, né? Mas gostou, paixão? Cimento como o dedo, né? Tchau. É, já tá 24 horas com certeza em informar, pessoal. Vamos lá que a dona tá pra chegar. Tudo bem, meus amigos? Tudo certo com vocês? Tudo na paz? Esperamos que sim, né, galera? Se Deus quiser. Tamo aqui hoje, eu e a dona Mayra. Firme e forte na área aí, pessoal. O que nós iremos trazer pra vocês? Tá o vídeo de hoje muito especial. Bom, pessoal. Um jeito de você conseguir fazer uma renda extra pra dentro de casa. Produzindo vasos de cimento e conseguindo, no mínimo, mil por cento de lucro, pessoal. Um investimento baixíssimo em cima da sua produção. Um jeito certo, técnico e prático de fazer um bom trocado e colocar uma renda extra dentro do seu lar. É nesse vídeo, é agora. Vem com a gente. O amor é a única coisa que aumenta quando é compartilhado. Sugestão de mensagem do meu amigo cantor Gil Marques, lá da cidade de Topázio, Minas Gerais. Muito obrigado, meu amigo cantor Gil Marques, pela sugestão de mensagem. Deus lhe abençoe você, meu amigo. Mande a sua sugestão. Não esqueça de mandar sempre o seu nome e a sua cidade. Isso é uma confecção de vasos de cimento mais fácil da sua vida. Esse sistema molde plástico, pessoal, areia e cimento reforçado, é o modelo mais prático, né? Que a gente encontrou até hoje pra construir vasos, né, Mayra? Tem algumas pessoas, né, que falam, né, às vezes, né? Ah, tá muito difícil, mas... Não, é o mais prático. É o mais prático, né? Mais rápido. Mais barato, pessoal, de confeccionar um vaso de cimento. Dessa vez, pessoal, não vai passar nada batido. Eu tenho certeza que você vai confeccionar aquele vaso filé. É, seja pra você, ó, fazer pra patroa colocar a flor dentro de casa, ou seja, pra você vender e colocar um troquinho extra dentro de casa também, tá? Ó, anota aí, galera, tudo que a gente vai precisar, tá? Iniciando por esses vasos aqui, ó. Tá vendo esses vasos? Tá, eu vou falar uma coisinha bem interessante pra você desses vasos aqui, tá? As pessoas estão contando dificuldade pra encontrar esses moldes, pra comprar nas lojas de R$1,00, nas casas de variedade, na internet, tá, pessoal? Então, o que a gente fez? Aqui em Cotia, né? É. Tem uma loja, pessoal, que vende com muita facilidade esses vasos. A gente sempre encontra lá, né, Mayra? Então, eu e a Mayra, pessoal, a gente conversou e vai trazer uma coisinha bem legal aí, bem interessante pra você que não está encontrando este modelo de vaso na sua região, tá? Esses vasinhos aqui, pessoal, eu preciso do vaso interno, tá? Ó, aquele vasinho lá é o vaso interno, tá? Eu preciso dos dois. Mostra aí, paixão, pra eles. Tá, galera? É dessa forma, tá? E, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade pra encontrar. Aqui tem uma loja de R$1,00, R$1,99. Não tem mais nada de R$1,00, né? Na verdade, as lojas de R$1,00 faz tempo que foi embora, tá, pessoal? E a gente encontra esses vasos lá com muita facilidade. O que a Mayra, pessoal, pensou, né? Um inscrito do canal lá do Rio de Janeiro, né, pessoal? Lá do Rio de Janeiro. Ele falou assim, Hamilton, eu não estou encontrando vaso, pessoal. Tem como você ver pra mim? Tá bom, vamos ver. A gente passou na loja, comprou o nosso e já aproveitou e comprou um vaso pra ele. Pensando, né, Mayra? Já que a gente ajudou ele, que a gente também pode conseguir ajudar outras pessoas. Pessoal, o que a gente resolveu fazer? A gente vai deixar aí pra vocês o nosso WhatsApp. Se você quiser encomendar com a gente esse modelo de vaso, tá, pessoal? O vaso externo e o vaso interno. A gente vai deixar disponível pra você, tá? É R$40,00, tá, pessoal? R$40,00. Os dois vasos, tá? O jogo de vasos. Os dois vasos por R$40,00, tá? E você paga apenas os correios pra gente poder enviar pra vocês, tá? Se você tiver interesse, manda aí no comentário que a gente manda o WhatsApp e a gente faz a cotação de qual valor que fica pra enviar esses dois modelinhos de vaso aqui, tá? E fazer isso aí pra dar uma forcinha, tá? Se você quiser, né, Mayra? Pede aí pra gente, pessoal, que a gente faz o orçamento aí pra você do custo dos correios pra enviar, tá? E a gente embala pra você e manda direitinho. R$40,00 mais o valor dos correios, tá? Manda aí pra gente, pessoal, no comentário, tá? Se vocês quiserem, ó, duas partes de areia para uma parte de cimento. Cadê o cimento, Paixão? A gente tem que pegar aqui, o vaso era novo, né? Então a gente tá utilizando, ó, duas de areia pra uma de cimento. Quer pegar? Vou lá pegar. Pega lá, então. Tá, pessoal? Duas partes de areia pra uma parte de cimento, pro vaso ficar bem resistente. E não quebrar, né, pessoal? Com uma queda ou com algum tipo de manuseio ali, tá? Duas de areia. Ah, tá, deixa eu falar pra vocês. Esqueci de falar, pessoal. Areia, tá? Tem que ser uma areia média, beleza? Ó, tá vendo, pessoal, que não é uma areia grossa? Se você utilizar areia grossa, não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Então você tem que utilizar areia média, tá? O cimento pode ser qualquer um. Pronto aí, Paixão? O cimento pode ser qualquer uma, pessoal, de sua marca, de sua preferência. Não tem problema, tá? Mas a areia, ela não pode ser... É, pode ser. A areia, pessoal, não pode ser areia grossa, tá? Tem que ser uma areia média, tá, pessoal? Uma areia média pra areia de preferência fina, sem ser totalmente... Acordou, né, gente? Verdade. Encostou legal. Tá, galera? Deixa eu falar pra vocês. A galera aí tava falando... Ô, Hamilton, esse cabo da enxada no vídeo anterior, né? Esse cabo da enxada aí vai acabar com as costelas de paixão aí, pessoal. Resolvido, tá? Agora tem enxada que tá tamanho bom pra ela trabalhar sendo... Tá até grande demais. Tá até grande demais. Gostaram, galera? Então quem reclamou da enxada aí também, agora deixa um like, deixa um comentário, né? Pra dar uma fortalecida. É, a gente tá conseguindo fazer cinco vasos, tá? Com essa amaceira aqui, ó. Cinco vasos. Então rende muito, pessoal. Rende muito mesmo, tá? E qual o custo? Uma lata de areia, uma lata de areia e... Sei lá que tanto que tá dando de cimento, pessoal. Tá rendendo muito, rendendo muito mesmo aí, tá? A gente fazer essa massinha. Beleza? Então sai muito barato, tá? Só de um vaso, de cinco vasos. Cinco vasos, você vendeu um, você já pagou o custo aí da amaceira que você tá fazendo, tá, pessoal? Então sai muito em conta mesmo. Vale muito a pena, tá? É isso aí, pessoal. Qualquer pessoa faz. Eu tô mostrando a Mayra aí, pessoal. Mulher fazendo, porque a maioria das pessoas que assistem, Esses vídeos de vaso, é mulher, tá? Então, ó, mulher, você consegue fazer esse vaso com toda tranquilidade. É pesado, paixão? Não. Tá, galera? Então por quê? É pouca massa, claro. É pouca massa. Se você fosse fazer muita massa, com certeza, já iria cansar um pouco mais, né? Mas como é pouquinha massa, né, paixão? Dá pra fazer tranquilo, tá? Sirva aí de incentivo pra vocês. Tá ótimo? Misturou legalzinho, né, paixão? Tá, tá perfeito. Tá, então agora eu vou mostrar pra eles aqui a dica de como fazer a... Como molhar a massa até o ponto ideal. Vamos lá, galera? Pra você não errar no ponto certo da sua massa. A massa tem ponto. Ela não pode ser muito molhada e não pode ser muito seca. Dica, pessoal. Abre a massa toda. Beleza? Isso aqui a gente vai pegando com o tempo. A gente vai fazendo um vaso, fazendo outro. A gente vai pegando essas experiências aí, tá? A broxa e você vai jogar água desse jeito, tá por cima, ó. Ó, água desse jeito, galera, ó. Beleza? Sem encharcar muito. Beleza? Misturar. Ó, ó. Ó, e se você deixar a massa no ponto certinho, igual eu tô falando, o que que acontece? Você também tem o aproveitamento, pessoal, do seu molde, tá? Que o molde, ó, você vai comprar ele uma vez só. Você comprou ele, pessoal, uma vez só. Você vai fazer muitos vasos. Nossa, muitos vasos. Esses nossos vasinhos aqui, ó. Quanto tempo nós temos? Olha que perfeito. Se você fizer a massa muito mole, ele vai ficar grudando. Vai dar trabalho pra você desformar. Vai ficar grudado. Você acaba perdendo o seu molde. Então a massa tem um ponto certo. Usou no ponto certo, pessoal, ó. Seu vaso vai durar muitos anos. Você vai fazer muitos vasos, ó. Tudo em perfeito estado, tá? Ela dura muito. Vamos ver aqui agora? Olha aí. Opa, agora acho que vai dar ponto, hein? Ó. Pegou a massa na mão. Tá, só fazer isso aqui, ó. Apertou, tá? Apertou, ela tem que fazer um torrão, tá, galera? Fez o torrão aqui, ó, porque ela chegou no ponto bom. Pra você ter certeza, você pega o torrão assim, ó, e parte, ó. Desse jeito. Como se você fosse partir um pão, galera, ó. Que legal, tá? Tá, então esse aqui, ó, é o ponto legal da massa. Pega o torrão com a mão, aperta firme, desce, solta, ó. Soltou, ó, ela tem que fazer isso. Ó como ela quebra legal, tá, ó. Quebrou perfeito. O vaso aqui, ó, você deve fazer um furo na parte inferior ao centro. Por quê? Esse furo é o furo que permite a entrada de ar na hora que você for desinformar. Muitas pessoas estão perdendo o vaso na hora de desinformar. Não tô conseguindo desinformar, Milton. Por quê, pessoal? Porque aqui dentro fica cheio. Quando você puxa, ela tem ar. Tem ar, tem oxigênio aqui dentro. Então o que acontece? Na hora que você puxa, ele não vem, porque ele dá vácuo. Ele dá vácuo. Então o que você tem que fazer, pessoal? No fundo do vaso, você deve fazer um pequeno furo, tá? Se você não tiver uma broquinha aí, uma furadeira, pode esquentar o prego mesmo, né, pessoal? Vai lá no fogo, esquenta o prego e faz o furinho aqui, tá? Beleza, pessoal? Então, ó, deve fazer, ó, um furo, tá? Ao centro do vaso aqui, ó, o orifíciozinho. Beleza? Isso aqui, ó, vai permitir que na hora que você for desinformar o ar, né, pessoal? Entre o ar e sai a troca, né, pessoal? Não sei exatamente como falar, mas vocês entenderam, né? Tem que ter um furinho aí. Beleza? Me enrolei todo agora, mas é isso aí. Vocês vão ver na prática. Ó, dando início com o vaso rosa da Mayra, que ela escolheu do fundo do coração, o vasinho rosa. Mas o vaso azul, né? É, tá bom, paixão, tá bom. Vasinho rosa da Mayra, pessoal. Vamos começar. Então a primeira dica que a gente vai passar pra vocês, pessoal, é jogar um pouquinho de massa ali no chão, tá? Um pouquinho de massa no chão. Por quê? Porque o vaso, pessoal, tem esse relevo. Também esse relevo que tem o vaso aqui, galera. Esse relevo, na hora que você for socar a massa, ele acaba atrapalhando, tá? Vocês vão entender. Coloca aqui, paixão. Mostra pra eles na prática. Tá, galera? Coloca. Vocês entenderam ali, galera? Porque senão ele vai ficar oco aqui, ó, tá? Então isso é uma das coisas que as pessoas também erram, tá? O vaso tem um relevo no fundo. E se você deixar ele oco, toda vez que você vai socando com a madeira, o que acontece? Isso aí vai trincando o fundo do vaso. Então, ó, tem que colocar a balança bem, paixão. É, agora é aí que eu vou mostrar pra eles. Olha lá, pessoal. Tá vendo, ó? Ele vai fazer o formato do fundo do vaso. Desse jeito aqui, ele não vai ficar bamba, tá? E não vai estragar seu vaso. É isso aí. Vamos dar continuidade aqui, pessoal. Ó, colocou. Primeira coisa que você vai fazer, pessoal, você vai jogar mais ou menos uns 2 a 3 centímetros de massa dentro do seu vaso, tá? Uns 2 a 3 centímetros de massa. Você vai pegar agora o pauzinho aqui, pessoal, que é esse porretezinho, ó, tá? Esse porrete que você vai utilizar pra socar, tá? Ó, lembra que eu falei da madeira? Tem que ser assim, uma madeira quadradinha que fica mais fácil. Você vai socar até ele dar essa aderência, ó. Ficar totalmente bem compactada, tá? Bem simples, pessoal. É muito simples mesmo fazer esses vasinhos aí, ó. Socar, tá? Coisa rápida ali, coisa de uns 20, 30 segundinhos ali, até o braço cansar. Quando o braço cansar, aí é que já tá bom. Braço cansou quer dizer que o negócio já tá bom, galera, tá? Vai ficar desse jeitinho, ó. Bem lisinho ali. O que você vai fazer agora? Você não pode esquecer de fazer o dreno, tá? O dreno, ó, você vai utilizar aqui um pedacinho de qualquer coisa que você tenha que seja furada desse jeito, tá? Vai pegar ali no centro do seu vaso, ó, desse jeito. Você vai apertar e girar, tá? Ele já vai sair a massa, tá, galera? Tem que fazer, tá? Isso aí você já tem que fazer já na hora ali que você tirar. Até não, tirou. Ficou o furo lá, ó, tá? Deu uma amassadinha ali, pessoal. Você vai lá, ó, e dá duas batidinhas. Dá duas batidinhas ali, ó. Só pra alinhar. Pronto. Ficou 100%, galera. O furo já tá feio. Uma própria colher, pessoal, que você tiver, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Vai dar uma passadinha do lado. Pra massa que você for colocar na lateral, ela aderir com essa de baixo, tá? Qualquer, ó. Só uma raspadinha de nada, beleza? Só fazendo umas linhazinhas, umas ranhurazinhas desse jeitinho aqui. Beleza? Vai pegar o seu molde, galera. É o molde interno, tá? Você vai centralizar ele o máximo possível, ó. Coloca ele bem centralizado. O que você faz pra você ter certeza? Passa o dedo, tá? Você vai passar o dedo de um lado ao outro e você vai ver que vai estar tudo à mesma distância, tá? Ele estando à mesma distância, pessoal, tá no ponto ali pras paredes ficar padrão, tá? Ficar bem padronizado. Importante, tá? Você fazer isso. Senão você vai ficar com o lado muito fino, o lado muito grosso e o seu vaso vai ficar frágil. Beleza? Certinho, paixão? Tá, galera, ó. Vai, ó, tá. Deixa eu falar. Esse molde aqui, galera, que esse molde você tem que fazer ele com... Jogar um peso dentro, tá? Pode ser areia, pode ser a própria massa que você tiver, mas tem que colocar um peso dentro. Senão ele sai do lugar. Se fica mais alinhou tudinho, né? Se você não fizer isso, ele vai sair do lugar. Não adianta nada, tá? Aí você vai jogando massa em volta, galera, ó. E vai girando com a própria mão, tá? E jogando areia. Amassa, né? No caso, né? Utilizar aquela madeirinha, tá? Que é aquela madeirinha que eu falei pra vocês, ó, que é bem flexível, tá? Essa madeirinha é bem flexível pra você socar as laterais, tá, galera? Beleza, ó? Tá fazendo isso. Meu, é muito fácil fazer esses vasos, galera. É muito fácil mesmo, tá? Vem socando, ó. Desse jeitinho, galera, ó. Tá vendo, ó? Beleza, ó? Muito simples. Muito simples mesmo, ó. Tá, ó. Qualquer pessoa mesmo pode fazer, pessoal. Deu a volta inteira, socou toda a primeira parte, galera. Você vai fazer isso aqui, ó. Dá essas batidinhas laterais, tá? E vai vir com a nova remessa de massa, jogando. O importante aí é você não exagerar, pessoal, e querer fazer de uma vez, tá? Eu já falei isso no vídeo anterior. Às vezes a pessoa com preguiça, né, pessoal? Vai e enche tudo de uma vez, só tem em cima pra socar. Não, você vai ter que fazer isso umas três vezes, pessoal. Quatro vezes, tá? Joga a massa e vai socando. Joga a massa e vai socando. Beleza? Devagarzinho, ó. Jogou mais uma remessa, vai lá. Soca tudo de novo. Bastante vasos pra fazer. São doze vasos de encomenda, né, Mayra? Pronto, doze vasos. É, pessoal. Doze vasos de encomenda aí, ó. E vai ficar musculosa a paixão aí de... É isso aí, pessoal. Vamos lá que tem bastante serviço. Vou mostrar só esse primeiro aí. A gente vai arrepiar pra fazer todos aí e acaba logo essa encomenda. Chegou aqui, ó, faltando uns três centímetros. O que você vai fazer agora? Você vai utilizar a própria colher, tá, pessoal? Você vai jogando, ó, e socando desse jeito, tá? Com a própria colher, ó, você vai fazer nessa etapa, tá? Jogando a massa e socando, jogando e socando. Beleza? Bem simples também. Tá ótimo? Dá umas duas voltas fazendo isso aí. Beleza, pessoal. Aí, ó, a Mayra aqui ainda utiliza a colher, no caso dela, tá? Pra fazer esse arrematezinho, ó. Beleza? Eu vou direto, tá? A Mayra ainda usa a colher, ó. A colher ajuda até esse acabamentozinho aqui, né, tá? Tem que ficar bem lisinho, tá? Essa parte. Bem lisinho. Beleza? É muito fácil, pessoal. Muito fácil mesmo fazer esses vasinhos aí. Ó. Arremate finalzinho ali com a colher, pessoal. Agora você vai colocar os dois pés, um de cada lado. Tá, ó? Se você estiver descalço, fica difícil, tá? Tem que estar com calçado. Pra fazer isso, pessoal. Gira o leve, ó. Gira pra lá, gira pra cá, ó. E vai soltar, tá vendo, ó? Vendeu? Soltou, pessoal. Agora você vai erguendo ele devagarzinho, ó. Vai erguendo ele, ó. Ergue ele. Beleza, ó? E olha aí, ó. O vaso soltinho, pessoal. O que você vai fazer agora? Vai pegar a colher e você vai tirar, tá vendo onde ficam essas partezinhas que ficou mal acabada? Você vai fazer isso. Com a colher você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Antes da gente ir pra próxima etapa de desenformar, tá, galera? Ó, bem simples. Beleza? Faz isso, ó. Vai aí, paixão. Esse lado não tá bem feio. Isso, ó, galera. Tá vendo? Passou a colher, ó. Resolvido, tá, ó. Você vai pegar areia e vai enchendo desse jeitinho aqui devagarzinho. Colocando areia. Não esqueça de sempre você dar uma apertadinha com a mão assim, ó. Leve, tá? Não aperta muito. Só aquela compactazinha leve, tá, ó. Isso. Você vai encher até a borda, tá? Essa aqui, pessoal, é pra gente desenformar na hora. Que desse jeito a gente consegue utilizar o vaso o dia inteiro, né? O molde, né? A gente consegue utilizar o molde o dia inteiro, né? Que isso ganha um tempo bom, né, paixão? A gente consegue ganhar um tempo bom, galera. E acaba, né, dando o melhor resultado financeiro, né? Em vez de você comprar vários moldes, você compra três, quatro moldes e você consegue trabalhar o dia inteiro. Não pode deixar ele ir muito pra cima, tá vendo, ó, como tá a altura aqui, ó. Niveladinho com a borda do vaso, tá? Não pode deixar nem pra baixo e nem pra cima, tá? Agora eu vou assumir a ponta aqui. O paixão vai filmar, galera, que eu vou virar o vaso. Pode ser, paixão? Pode. Ó, galera, a gente vai utilizar agora, ó, um piso cerâmica, tá? Qualquer pedaço de piso pra fazer essa etapa aí, tá? Ou madeira, pode utilizar madeira também. Se você tiver, pode utilizar madeira, não tem problema. Filma aqui? Vamos lá, galera. Do jeito, ó, você vai apoiar ele aqui, ó. Desce devagarzinho, ó. Ele vai apoiar, ó. Você vai sentir que ele tocou na areia e no vaso. Tocou, ó, você balança, ergue e vê se com alguma parte sem tocar, tá? Então tem que ser assim, o limite, ó, você vai colocar, ó. Colocou, beleza, ó. Vou pegar a mão por baixo do vaso aqui, galera, desse jeito, ó. Ó, tá vendo, ó? Desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo, baixão? Tá. Tá, galera, ó. Vira. Sua agachagem aqui, galera, pra vocês verem melhor, ó. Coloquei aqui, ó, com a mão mesmo aqui, ó. Eu dou o jogo, ó, e vira. Beleza? Virou aqui, pessoal, agora tá no jeito. Você apoia, arranja um localzinho legal pra você apoiar. Aqui é a saída de ar que eu falei, tá? Tem que deixar. Beleza, pessoal? Então, ó, fez o furinho aqui. Pegou a chave, ó, própria chave, qualquer coisa, tá? A chave pode ser qualquer coisa, ó. Você vai bater, ó. Leve. Não bate forte. Tá, ó. Várias batidinhas ao lado aqui, ó. Beleza? Aqui, bateu um pouquinho. Vem aqui, a mesma coisa, ó. Pelo barulho já parece que tá solto, tá, pessoal? Pelo barulho, ó. Devagarzinho, pessoal. Esse buraco aqui é pequeno. Se você puxar rápido, não vai dar tempo de ter a troca, né, pessoal, do ar que tá aqui dentro, tá? Pelo ar de fora, pelo ar de dentro. Então, tem que ser devagarzinho. Puxar rápido vai estragar também. Então, toca a mão firme, vai sentindo lentamente, galera, ó. Você vai sentir ele soltar, tá, ó. Ó, força leve, ó. Levezinho, ó. Minha mão tá vindo, eu já senti que ele soltou, ó. Soltou, ó. Ó, tá vendo? Ele dá aquela pressão leve, pessoal, como se você estivesse tirando uma rolha de um vinho. Taran, taran. Surpresa! Uou! Olha que coisa magnífica, pessoal. Galera, sai riscadinho. Mostra que paixão. Olha, galera. Olha os desenhos, tá? Isso é muito simples de fazer, tá, pessoal? Faz esses vasos que você vai colocando um trocado bom dentro de casa. É muito fácil mesmo de fazer. Tá falando em vaso, tá falando em vaso, pessoal, o ganhador desse vaso aqui, ó, não apareceu, tá? Eu não me lembro o nome da pessoa, era uma mulher. Lembra que eu falei, ó, comentário 200, vai ganhar esse vaso. Eu vou doar pra outra pessoa, hein? Eu vou doar, tá? Quem quer? Tenho certeza que tem gente aí que quer esse vaso aqui. Se eu não me engano, pessoal, era Isabel. Era Isabel, paixão? Não lembro. Pessoal, não lembro exatamente. Se eu não me engano, era Isabel. Eu fui lá no comentário, ó, você fez o comentário número 200, mandei lá meu telefone, se eu não me engano. Não sei se a pessoa chegou a ver o comentário, tá? Então, ó, se foi você o comentário 200 no vídeo desse vaso, vem buscar. Se você não buscar, eu vou sortear no próximo vídeo pra galera que tá aí do lado, aí do lado do vídeo, aí pessoal, lá na telinha, querendo, tal. Tá? Manda aí, pessoal. Você quer? Eu deixo o vaso pro dono ou dou pro próximo? O que vocês acham? Pessoal, já tem mais de um mês, né, paixão? Tem. Tem mais de um mês, tá? E o de baixo também, ninguém viu retirar. E o de baixo também, tá? Se você não quiser o vaso, manda lá no comentário, não quero, pode sortear pro próximo, tá? Eu mando lá pro próximo. Eu tenho certeza que o próximo já tá querendo ganhar esse lindo vaso, ó, com a madeira que a gente fez, tá? Chilo romano. Mande aí no comentário, pessoal, se vocês querem ou não. Beleza? Vamos dar continuidade aqui no nosso serviço, pessoal. Se vocês já gostaram aí, ó, do vasinho, já desce o dedo no like pra dar aquela forcinha aí, que eu e o paixão vão continuar, que tem muito vaso pra fazer, pessoal. E já tá tarde. Vamos lá, galera? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha o resultado aí, ó, que nós conseguimos com os nossos asas no dia de hoje. Isso é bom demais, galera. É gratificante. É um pouquinho cansativo, claro, né, pessoal? Mas tá aí, tá feito, né? Tá feito. Mais uma etapa aí do serviço. A primeira etapa, tá, pessoal? Faltam as outras etapas, mas é claro que a gente vai passar aqui agora as próximas orientações. Cansa um pouquinho? Mas vale a pena. Bom demais, galera. Olha o prim-prim caindo, ó. Prim-prim. Eita, coisa boa. Pessoal, olha só o que a gente vai passar pra vocês agora, tá? Importante. Secagem do vaso, tá? Você não vai desenformar esse vaso com menos de 24 horas, 48 horas, tá? No mínimo, 24 horas pra você desenformar, pessoal. Tirar areia ou desenformar. Desenformar por quê? Eu vou deixar também pra você aqui, ó, essa dica, tá? Você pode fazer o vaso desse jeito aqui, ó, galera, ó, desse jeitinho aqui, ó. Você não precisa colocar areia. Se você tiver bastante molde desses assim, ah, eu tenho uns 10 moldes. Você deixa ele desse jeito. Você vai desenformar ele com 24 ou 48 horas, tá? Porque ele vai ser perfeito. Não tem perigo de quebrar, tá? Se você tiver bastante molde e não tiver pressa, ó, desse jeito. Com areia, do mesmo jeito, tá? Igual você fez esse aqui, ó, só você não coloca areia dentro e deixa secar. Fica muito bom, né? Fica muito bom, dá um ótimo resultado também, tá? Agora, né, pessoal, vamos aguardar e na próxima etapa, impermeabilizar e passar a cola. Neutrol, cimento, cimento com cola. Agora vamos desenformar os vasos. Como desenformar? Lembra o que nós fizemos? Vamos começar por esse, tá? Lembra o que nós fizemos o vaso? Eu falei pra você que assim é bem prático também. E aí, como desenformar? Precisa passar óleo? Não precisa passar óleo? Não, pessoal, vou mostrar pra você como é baba desenformar isso aqui, tá? Primeiro esse, depois o vaso de areia. Olha só, água fervendo, tá, pessoal? Água quente, 100% fervendo não. A única coisa que você tem que fazer é colocar uns calcinhos, ó, tá vendo? Coloquei alguns calços aqui, ó, de cada lado. Vê, baixão? Dá. Tá, pessoal? Coloca uns calços, ó, de cada lado, pro vasinho pegar e ficar apoiado, pra ele poder destacar, tá? Colocou os calços? Tá, pegou água fervendo, pessoal, quente e tal, ó, você vai jogar, ó. Quando você jogar aqui, ele vai delatar o plástico, né, pessoal? O plástico dilata e o vaso solta, tá? É muito simples de fazer. Tá, ó, caiu. Deu pra ver? Tá, pessoal, já soltou, já soltou, só tocar um pouquinho, já soltou, ó, beleza? O vaso já desceu, ó, ó, que perfeição. Eita, coisa boa! Galera, muito, muito baba soltar o vaso desse jeito, olha aqui, ó, perfeito. Olha aí, ó, perfeito, sequinho, por dentro, por fora, alta resistência, ó. Ó, muito bom, né? O vaso sai em perfeitas condições e o vaso, ó, o moldezinho, tá pronto pra você usar de novo. Esse aqui tá cheio de areia, ó, colocou, você vai puxar, ó, ali, ó, pronto, perfeito. Você vai só tirar o excesso da areia que ficou dentro e o vaso ficou perfeito, do mesmo jeito. Muito bom, né? Muito demais, galera. Vamos lá agora em permeabilizar. Vamos lá, paixão? Vamos lá. Vamos lá, galera. Neutrol à base de água. Lembre-se que a sua planta, o seu vaso vai receber plantas, né? Então você vai utilizar Neutrol à base de água. A permeabilização externa, você vai utilizar cimento, tá? E cola, pessoal, cola, cola de madeira aí, cola de construção, tá? Você vai utilizar cimento e cola. E você vai fazer uma mistura à base de água, dessa forma aqui, ó. Você vai colocar água e você vai colocar um punhado de cola, tá? O punhado de cola, pessoal, é meio a olho, tá? Você tem que colocar uma quantidade razoavelmente boa, tá? Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Ó, uma quantidadezinha boa, ó. Tá vendo? Beleza? Aí tá ótimo. A cola, pessoal, ela vai ajudar na permeabilização pra não pegar umidade no vaso, tá? Então você vai fazer uma misturazinha legal assim. Vai deixar uma papa um pouquinho consistente. Aqui eu vou colocar mais água, não. Aqui eu acho que já tá bom. Vai deixar uma papinha bem consistente, tá? Isso aqui é muito barato pra você impermeabilizar o vaso. Um tubinho de cola desse aqui, ó, acho que tá R$26,00 eu paguei, tá? 500 gramas. Você consegue impermeabilizar aqui tranquilo no mínimo 50 vasos, tá? Fazer muita coisa, muita coisa. Então rende muito. O Neutral, a gente fala, é o mais caro, pessoal, mas é muito pouco. Tem que ficar desse jeito, tá? Ó que papinha. Tem que ficar desse jeito, tá, pessoal? Uma papinha bem consistente, ó. Esse aqui é o que a gente vai impermeabilizar, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que você faz isso, tá? Na parte interna, tá, pessoal? Aquela lambuzadinha legal. Beleza? Não esquece que o Neutral tem que ser a base de água. Beleza, ó? Esse aqui é o que vai garantir que o seu vaso... Eita, pinguei fora ali. É o que vai garantir que o seu vaso não pega muita umidade, né? E ele vai acabar estragando. Então o Neutral internamente que tem que ter o Neutral, tá? Se não for o Neutral, pode ser qualquer marca de impermeabilizante, mas tem que ter. Não finaliza tudo, tá? Deixa de um centímetro e meio a dois centímetros mais ou menos de borda, que às vezes o seu cliente vai querer pintar o vaso de alguma cor e se você passar o preto, né, até aqui em cima, vai acabar atrapalhando aí, né, o projeto dele de pintar. Beleza? Agora vamos passar em impermeabilização externa, tá? Que é a parte de fora, que é com a dona Mayra, pessoal. Ela é especialista nisso aí, diz ela. É isso aí. Vamos lá. Usar um pincel médio também para espalhar essa massinha. Você vai utilizar um burrifador de água, pessoal. Vai não encharcar, tá, galera? Você vai dar uma burrifada em volta de todo o vaso, tá? Antes de você começar a passar massa para poder aderir legal, tá? Burrifo a água, pegou a massinha aqui, ó, muito simples, tá, ó. Muito simplesinho, pessoal. Vai espalhando desse jeitinho aqui, ó. Tá, ó, dando aquela passada, porque a intenção dessa massa aqui é tampar todos esses porozinhos que fica, tá vendo, ó. E ela vai dar um acabamento um pouquinho mais fino ali, né, pessoal. Tirar um pouquinho daquele rústico ali e dar aquele acabamento um pouquinho mais fino para o seu vaso, tá? Então essa é a intenção de você passar o cimento, tá? A massa com cola. E a cola, né, ela impermeabiliza para não deixar pegar umidade. Beleza, ó. Faz isso aí, beleza. Tá vendo como ele vai entrando dentro dos furinhos? Tá, tem que fazer isso, tá? Ele vai entrar dentro dos furinhos e o segredo ainda vai vir, tá? O tchan ainda vai vir, ainda vou mostrar para vocês. Beleza. Olha aí. Vamos utilizar uma sacolinha, tá? Sacola ou até luva de pedreiro, se você tiver, pessoal. Se não tiver, pode fazer a luva de pedreiro, colocar na mão desse jeito, ó. Fica bom assim, né? Fica bom, que é uma beleza, tá, galera? Próxima etapa, ó. Vai fazer uma luva aí com a sacola mesmo, né? Está mais em conta. A intenção da sacola é fazer isso aqui, ó. Está vendo como ele vai dando aquele acabamento, pessoal? Cobrindo todos os defeitinhos, tá? A sacola, a luva, o que você tiver disponível e você pode utilizar. Não tem problema, tá? Tá, mas a intenção é essa. Vai cobrindo todos os defeitos. Ah, não fica lá, né? Aquelas perfeições, pessoal. Né? Porque isso aqui não é massa corrida, né? É só realmente para poder dar uma acabadinha e ficar um pouquinho melhor. Está ótimo, mas é isso aí, ó. Dá para ver que fica bem legalzinho, né? Dá um tchan, deixa bem mais lisinho. Vamos fazer aqui todos e a gente volta e mostra para vocês, beleza? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.